Música Neste capítulo temos um relato adicional da mediação de Moisés entre Deus e Israel para preencher a lacuna que o pecado havia feito entre eles. No relato, nós percebemos que com a tragédia da adoração do bezerro de ouro, havia sérios problemas. Por exemplo, como poderia um Deus poderoso, cuja presença não poderia ser captada em forma de ídolos, como esse Deus poderia estar presente com Israel, morando em uma tenda? Número dois, como poderia o Deus santo e soberano estar presente no meio do povo rebelde e desobediente, sem que esse povo fosse totalmente consumido? Número três, como poderia Deus cumprir suas promessas aos patriarcas? Uma vez que seus descendentes haviam quebrado a aliança, eles não permaneceram fiéis. Este capítulo trata dessas questões e o tema principal é a presença de Jeová no meio do seu povo. Deus promete que não deixará o povo, mas que o anjo de Deus representará a sua presença entre eles. O povo agradece, se arrepende por tudo e fica feliz de não ser abandonado por Deus. A tenda da reunião é estabelecida fora do acampamento e Jeová revela a sua glória a Moisés. Temos que enfatizar a posição de Moisés. Moisés solicitou a presença de Deus para guiar seu povo a Canaã. Em sua graça, Deus prometeu que sua presença iria com eles. Moisés insistiu que nada menos seria aceitável do que a presença de Deus. Como Noé, Moisés encontrou graça aos olhos do Senhor e recebeu seu desejo. Com toda a sua experiência, a sua expectativa, Moisés sabia que a segurança não dependeria da ausência do perigo, não. A segurança dependeria da presença de Deus. Os filhos de Deus que têm um coração puro experimentam visões que são enigmáticas ao mundano e são incompreensíveis ao coração carnal. Mas, para as pessoas santas, essas visões trazem o céu para a terra, enquanto ainda há anseios pelas glórias celestes por um mundo melhor. Está você desejando, almejando uma pátria melhor como Moisés? Algo melhor como Moisés? Que maravilha! Você é especial. Que Deus abençoe você. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha!